Ele não recebe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todos sem ser subornado Nunca se sentiu cansado assim, só ele é Deus não tem substituto nem tem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não erra em nada A sala do universo inteiro é escritório dele Não existe vila pra falar com ele Atende todo mundo sem hora marcada Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende, não se vende, ele é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselho de seres humanos Toda honra, toda glória seja dada a ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Quai, seu app de vídeos curtos